Olá pessoal, eu sou o Vanderlei Vianna e vou tentar ensinar para vocês como criar uma lista de contatos no Outlook 2007. Só deixa eu mover meu aplicativo aqui de gravação e vou começar abrindo o Outlook. Uma vez aberto o Outlook, eu me certifico primeiramente de que a aba e-mail esteja selecionada, não pode ser nenhuma das outras. Precisa estar selecionada aqui e-mail. Bom, e a gente vai em arquivo, novo, lista de distribuição, ou se você preferir usar o atalho é Ctrl Shift T. Eu vou criar uma lista de distribuição de e-mails para todos os CMEIs. Eu quero aqui apenas os CMEIs. Bom, primeiro eu vou dar um nome para esta lista, vou colocar o nome de CMEI e vou clicar aqui em selecionar membros. Nesta caixa de diálogo aqui eu tenho todos os meus contatos. Eu vou apertar um C para ir logo aqui para o início dos que começam com a letra C. CMEI. Eu vou descer aqui a barra de enrolagem. Olha aqui, já achei os contatos do CMEI. Como eles estão por ordem alfabética, está todos eles juntos. Então eu vou selecionar o meu primeiro, vou descer um pouco aqui e vou clicar aqui no último contato. Com o SHIFT pressionado, com a tecla SHIFT pressionado eu vou clicar aqui no último contato. Esse aqui que aparece é uma outra lista que eu criei. Deixa eu excluir ela já então, para não dar problema. Deixa eu excluir. Tá, já exclui. Então novamente, vou selecionar o primeiro CMEI do intervalo e vou com o SHIFT pressionado. Agora com a tecla SHIFT pressionado eu vou clicar no último. Então ele vai pegar todo esse intervalo. Aí feito isso, eu vou clicar aqui em participantes. E ele já vai automaticamente inserir aqui todos os endereços de e-mail dos CMEIs na minha lista de contatos. Eu vou dar um OK. Então tem a minha lista com o nome CMEI, com todos os endereços dos CMEIs. Agora vou dar um salvar e fechar. Bom, essa foi a primeira parte, que foi criar a lista, ela já está criada. Agora eu vou enviar um e-mail para todos os CMEIs de uma única vez. Eu vou em novo. Aqui onde eu digitaria os endereços de e-mail, na verdade eu não preciso ficar digitando. Só vou clicar em para. E vou escrever aqui em cima o nome da lista que eu criei. CMEI, tudo em maiúsculo. Vou dar um ENTER. Olha, você pode ver que ela já inseriu aqui. Deixa eu aproximar um pouco. Já inseriu aqui. Então quando eu escrevi aqui CMEI e dei um ENTER, ele já mostra a lista aqui. CMEI, que também aparece aqui ó. Ó, a lista CMEI. Por que que ela, eu sei que é a lista? Porque ela tem dois bonequinhos. Esses que tem só um bonequinho, na verdade são os contatos. Pode ver que o contato aparece aqui na frente. A lista, ela aparece dois bonequinhos e aqui não aparece nada. Porque então tem um monte de endereço aqui dentro. Não teria como mostrar aqui. Tá, vou dar um OK. Aí é só compor o e-mail. Vou pôr aqui o nome do assunto. Teste. Aqui seria o lugar para minha mensagem. E se fosse ainda de meu interesse, eu poderia ainda anexar um ou mais arquivos. CMEIs. Dá um INSERIR. E ENVIAR. Eu estaria enviando. Se eu clicar aqui, eu envio para todos esses CMEIs. Todos de uma vez só. Não preciso ficar inserindo um por um. Bom, é isso. Espero que todos tenham aprendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.